Olá meus amores, vamos começar mais uma receita para vocês chegando na telinha de vocês. Quem não me conhece, eu sou a Sussu Medeiros, meu canal é Tempiro da Sussu. Bom gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer canudo. Sabe aqueles canudinhos que vende em supermercado, que você já viu, que tem doce de leite, brigadeiro, essas coisas? Então, hoje eu vou ensinar vocês a fazer como preparar um canudo, massa de pastel, tá? Só com doce de leite caseiro, feito na panela de pressão, você compra leite condensado e vou mostrar como que ele faz, né? Porque a gente tem, compra leite condensado em papelão, não é em lata. E eu vou mostrar o processo, como deve fazer, tá bom? Vou ensinar vocês como fazer o canudo e depois eu vou fazer o recheio. Vamos lá? Bom gente, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai precisar desse rolo de massa de pastel, é comprado em mercado, você encontra em qualquer mercado, tá? É facinho, tá? A gente vai precisar um cone desse, tá? Uma forminha dessa aqui, é o número 1, tá? A gente vai começar a enrolar a massa aqui, depois a gente vai levar para fritar, tá bom? Vou te ensinar como que faz, tá? Passo a passo, para colocar depois o recheio de brigadeiro aqui. Ai, que delícia, né gente? Eu vou virar aqui, com a própria plástico, tá? Aqui em cima, envolvido, tá? Abre bem a massa, a gente vai cortar mais ou menos o tamanho da tábua, tá? Corta na tirinha, vai fazer em todas. Vai chegar aqui, vocês finalizam aqui no corte, pra sair a tira. Vai ficar desse jeito, tá vendo, ó? Você vai pegar o cone, olha, eu tô cheio de forminha aqui dentro, tá vendo, ó? Aí você vai pegar... Vai apertar o fundinho dela aqui, na hora que você enrolar a primeira parte, vai apertar pra não vazar o recheio depois, tá bom? Aí você vai enrolando... E vai apertando aqui, ó. E vai enrolando. E vai apertando. Chega aqui no final, vocês apertam toda... Como você vai fazer um pastel, vocês apertam assim o cantinho pra não sair o recheio, né? Então você vai modelar ela, tá vendo, ó? Pra não ter perigo vazar depois. Aí ela fica assim, tá bom? E vamos separar tudo numa travessa aqui, depois pra levar pra fritura, tá bom? Bom, gente, já terminei em enrolar todos aqui. Conforme que eu falei desde o início pra vocês explicando como que faz, tá? É dessa forma que fica. Agora a gente vai levar pro fogo com óleo bem quente. E... Toma cuidado de se queimar. Eu coloco na escumadeira e vou colocando um por um, tá? E é bem rápido, porque você não pode queimar. Tá vendo que eu coloquei uns três. Aí já terminei de fritar todos. E fica fácil, só dá um... Ó, tá vendo, ó? Saiu, facinho. E vamos tirar todos. Da forma. Tá vendo, ó? Só tomar cuidado assim, ó. Tem que apertar bem, senão ela estufa. Tá bom? Ó, tirei todos. Agora não tem nenhuma forminha dentro. É bem prático e fácil. Não é difícil de fazer, tá, gente? Agora a gente vai pegar uma caixinha de leite condensado, de papelão, tá vendo? A gente vai pegar papel alumínio. Vamos enrolar. Porque eu não comprei de lata, eu comprei de caixinha. E pra poder levar na panela de pressão, aí a gente tem que colocar no papel alumínio. Tá bom? Aí você faz dessa forma que eu tô fazendo. Bem lacradinho. Quando tiver se embrulhando presente. Tá vendo, ó? Tá super roladinho. Aí a gente coloca na panela de pressão. Tá vendo, ó? Uns dois dedos pra cima. Tá vendo, ó? E vamos tampar e levar 40 minutos, tá? Aí o papel alumínio tá aqui. Até muda de cor. Tá vendo, ó? Escureceu. Depois de 40 minutos. Deixa esfriar. Tá? E vamos desenrolar... O papel alumínio. Até grudou no papel, tá vendo, ó? Aí a gente vai tirar tudo. Pode tirar com tranquilidade. A caixinha, ela fica até um pouco molinho, mas... Só tá grudando o papel. Tá vendo, ó? Aí eu tô tirando todo o papel. Tá vendo? Aí eu vou abrir a caixinha. Depois de frio, tá, gente? A gente vai abrir aqui. Aí, depois que eu abri a caixinha... Aí eu vou abrir aqui pra você ver como ficou por dentro da caixinha. Agora é só tirar... Colocar tudo aqui dentro da vasilha. Que já cozinhou por dentro. Ó, doce de leite já. Bem cozido já. Vamos misturar um pouquinho. Vamos pegar um cone. E vamos colocar o doce de leite dentro do cone. Olha que delícia, gente. Fica muito bom. Pra fazer pra criançada. Que criança que não gosta de um doce de leite, hein, gente? Até adulto gosta. Bom, gente. Eu vou terminar mais um vídeo pra vocês. Espero que gostem. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra notificação chegar todos os dias. Beijo! Tchau.